Como é que é? Querendo agredir o Branquinho? Opa, opa, opa! Furto de energia, nada convencional Um açougue foi flagrado fazendo um gato Daquele bem feito Branquinho, tentaram agredir você? Boa noite! Boa noite Silvie, boa noite pra você que tá acompanhando o Cidade Alerta, seja bem-vinda novamente, primeiramente eu espero que eu tenha cumprido aí com né, devidamente o seu lugar você que é a nossa estrela aqui do Cidade Alerta. Teve agressão não? Teve nada disso não? Teve muita conversa por aqui porque foi um fato inusitado eu estou na Avenida do Povo, na Vila Mutirão região noroeste da capital, até porque a polícia militar tá presente aqui, garantindo a segurança dos funcionários da Enel e também a nossa segurança como imprensa que tem que noticiar o que é fato sem aumentar, sem diminuir só colocando o que aconteceu e uma ocorrência foi registrada porque um açougue, uma casa de carnes estaria furtando energia elétrica da Enel o que que aconteceu? Numa inspeção de rotina como é feita o pessoal percebeu que no estabelecimento não tinha sequer o relógio o medidor de energia tava sendo feita ali uma ligação direta e provavelmente consumindo bastante energia o Velber vai contar pra gente o que que aconteceu com detalhes como é que vocês chegaram né? como é que vocês observaram que isso tava acontecendo e quanto de energia basicamente aí em média eles poderiam estar recolhendo sem pagar boa noite todos a Enel chega através dessa unidade consumidora através de denúncias e através do nosso monitoramento interno né? então a gente quando vê que tem algo errado passa a monitorar essas contas e posteriormente faz uma vistoria que é o que tá acontecendo aqui hoje no caso né? nesse caso o que que vocês encontraram? olha só aqui ó vou apontar o dedo tá devidamente isolado aqui mas a gente vai apontar o dedo com segurança aqui não tem nenhum relógio né Velber? isso aí no caso é uma ligação direta ou seja, não há relação de consumo não há relação de consumo entre a Enel e o cliente na língua popular isso aí é o gato? isso é o famoso gato né? na linguagem popular aí esse material que tá ali é o que mede a amperagem é o alicate amperímetro ele fala a energia que está passando nesse momento por esses fios em média quanto poderia estar sendo gasto aí por mês sem estar sendo pago? provavelmente pela carga isso é uma estimativa não tô afirmando nada em cerca de nove mil reais está sendo desviado mensalmente aí como a gente pode ver nos detalhes aí a poeira nos cabos está aí há bastante tempo essa irregularidade quando isso acontece a gente fala do gato o famoso gato que é o desvio aí a energia é consumida não existe almoço grátis alguém paga por isso aí quem que paga? é o seguinte toda perda não técnica ela é deduzida no valor do reajuste tarifário então ou seja indiretamente ou não toda a população acaba pagando por isso aqui certo? então a gente acaba até incentivando e pedindo para as pessoas que denunciem se tiver suspeita vizinha alguma coisa denuncie porque quem acaba pagando é toda a população de imediato de imediato você chamou vocês chamaram a polícia vocês isolaram a área para resguardar a nossa integridade física da equipe para você ver o pessoal fechou o comércio aqui foi embora o pessoal fechou aqui inclusive o pessoal da companhia elétrica teve inclusive a sensibilidade de ainda não desligar aqui o fornecimento de energia porque tem mercadoria tem carne então eles deram esse prazo aqui para que as pessoas do estabelecimento retirem essa mercadoria que ninguém quer uma perda como essa né e aí o que acontece de agora em diante de agora em diante vai ser suspenso porque como não há relação de consumo não tem como a Enel cobrar isso aqui de alguém no momento mas vai ser apurado agora né vai ser suspenso o fornecimento de energia a gente só está dando prazo para que os proprietários retirem os perecíveis do local para não perder o que que acontece nesse caso quando alguém faz um tipo de gato como esse seja numa área residencial seja numa comercial como essa onde tem muitos freezers onde tem muita coisa que consome bastante o que que acontece agora que vocês descobriram o artigo 155 que ele cita o exemplo da energia elétrica como furto de bens não palpáveis então isso aqui é um crime de furto não adianta achar que vai ter só administrativo que não isso aqui é um furto de energia sim entendeu se constatado se pega em flagrante pode até estar efetuando a prisão do responsável pois é aqui no caso a PM já está aqui a gente já vai lá pra polícia civil lá pra central de flagrantes e vamos ver o que que vai acontecer no decorrer disso daqui agora como é ponto facultativo do feriado de carnaval na verdade é um ponto facultativo eles vão fazer aí o registro da ocorrência lá na central de flagrantes aqui está ligado ainda vocês podem ver olha só como é que é feita a forma da ligação direta do gato nesse momento está acontecendo inclusive como crime continuado só pra ficar resistindo está sendo furtado aqui a energia eles ainda não desligaram até porque pra não né que seja perdida aí as mercadorias aqui está sendo um medidor de amperagem e olha só não tem o relógio tem outros dois relógios aqui mas são de kitnets apartamentos que tem aqui em cima na parte de cima do imóvel aqui não tinha sequer o relógio e como é que ficava fechado olha aqui fecha pra mim aqui ó dessa forma ficava escondido mas o pessoal da Enel descobriu e aí a ocorrência foi feita vem aqui comigo ó Jota Silvier inclusive o pessoal aqui da casa de carnes um rapaz se dizendo advogado chegou falando em representar os proprietários eu disse a ele que nós estamos abertos se quiser entrar na entrevista ao vivo ele entra se quiser fazer gravado também faz chegou a falar alguma coisa que acabou tendo que ser né conversar ali ser contido ficar mais calmo com os policiais portanto espaço aberto pra que eles queiram também caso queiram falar a Record sempre ouve todos os lados Silvier meu Deus do céu pede pra grafista mostrar a caixa aí o camarada passa não imagina ô Jota ô Jota dá uma filmadinha nessa caixa aí onde ficava escondido pede pra fechar de novo aí ó o amigo da Enel fechar a pessoa não sabe onde tá mas não tem como né gente uma hora o conhecimento é e a frase ali ó que gato né que gato na melhor expressão possível porque ninguém imagina uma coisa dessa será que o caboclo com um estabelecimento desse tamanho né com comportamento de muitos consumidores não vai ser descoberto um dia vai gente a multa agora vai ser ferrinha se ele quiser continuar aberto funcionando branquinho obrigada pela informação se o pessoal quiser se pronunciar você grita a gente aqui que você entra ao vivo de novo e aí